130 sons distintos. É a mais moderna técnica ao serviço da pesquisa linguística. Senhor professor? Sim. Está ali fora uma rapariga que deseja falar ao senhor professor. Uma rapariga? O que é que ela quer? Francamente, não sei. Ela diz que o senhor professor vai ficar muito contente quando a vir. O sotaque dessa rapariga é interessante. Horrível. Na verdade, exprime-se horrivelmente. Mande-a entrar. Senhor professor, manda. Estamos com sorte. Vou ter mais uma cobaia. Vou mostrar-lhe na prática como faço as gravações. Sinto-a aqui, ponho-o a falar para este pequeno microfone escondido debaixo do Buda e anoto tudo isto na linguagem visível de Bel. Fantástico. Entre, criatura. Boa tarde. Ah, não, não. Eu já conheço esta rapariga. Vá-se embora. Não preciso de si. É, aguentei os cavais. Conheço manso. Vosso presidente nem sabe o que é que eu vim cá fazer. Disse-lhe que eu vim de táxi. Que disparate, criatura. Pensa que o senhor professor está interessado em saber o meio de transporte que utilizou para chegar até aqui. Não lhe interessa, sou vim de táxi, mas interessa lhe dar lições. Olha, professor, se o meu dica é que não presta, é que me ponho já na alheita, está a ver? Mas não presta para quê? Se lá não presta para si. Não seja idiota. Eu venho cá para o senhor que me dá de lições, mas eu pago as lições, está a ver? Infelizmente, estou isso muito bem. Pico Rink, convidamos este traste a sentar-se ou atiramos-lhe pela janela fora e já... Ai, que guedo, poça! O senhor que não tem o direito de me chamar de gaste. Eu tenho nome. O que deseja então, jovem? Eu quero ser uma senhorga, perguntos. Quero ser uma senhorga assim, dona de uma loja de flogues, em vez de andar ague aí, eu voli na rua. Mas ninguém me dá de cabelho, se eu não falar ague-melhogue, cagago. Ai, que palavrão! Ele disse que me podia ensinar, eu aqui estou prontinha a pagar ague-lhe. Mas atenção, que eu sei muito assim sim bem quanto é que custou as lições. Ah, sim? E quanto é? Ai, a gague já fala. Eu vi logo, eu vi logo, posso-me ser ficava todo mansinho. Assim que visse que me pudesse a cagar, tudo o que me deu ontem à noite. Oh, vou-se-me ser até à noite. Estava com o que pita mais. Estava, estava, estava! Sente-se! Sente-se! Mas não suja o cadeirão! Sente-se! Faça o que lhe digo! Ah, pois agora é que eu não me sento! Um momento. Como se chama? Elisa do Little. Quero fazer o favor de se sentar, menina. Elisa do Little. Ai, menina. Com todo o pesegue. E quanto é que se propõe pagar-me pelas lições? Ai, a mim não me engana. Não dou mais que um chelim. Ou sim, ou só pós. Tenho essa similante. Sabe, Crink? Se considerarmos um chelim, não como um simples chelim, mas como uma percentagem do que esta criatura ganha, chega-se à conclusão que é o equivalente a 60 libras de milionário. É a maior oferta que eu tive até hoje. 60 libras? Eu nunca lhe ouve que se senta-líbras. Onde é que eu ia aganjá-las? E agamá-las, não? Cala-se a boca! Mas eu não tenho 60 libras de alviga! Sente-se, calça! Ai, Xisa! É tal qual o meu pai! Sente-se aqui. Se eu decidir dar lições, sente-se a pior para si do que dois ou três pais ao mesmo tempo. Ai! Tome-lá! Que tegapo é esse? Não é um trapo. É um lenço de seda para limpar os olhos. Isto é demais para ela, Sr. Professor. É, dê cá aí! Se ele dou-me a mim, não lhe dou assim? Envejosa! Este caso interessa-me. O que me diz você é aquela sua proposta de que poderia fazê-la passar por duquesa no baile da embaixada. Se conseguir essa proeza, será o melhor professor do mundo. Aposto todas as despesas desta experiência em como não vai ser capaz. E até pagarei as lições. Ai, o senhor é tão pogueguinho! Menina, tenha maneiras! Ai, esse senhor é tão chatinho! Sabe, Pickering? Essa aposta é quase irresistível. Ela é tão deliciosamente primária e tão horrivelmente porca. Oh! Eu não sou nenhuma porca. Eu já até lavei a caga e as mãos antes de vir para aqui. Eu julgo que lavei. Pickering! Aceito esta aposta! Farei desta repelente gata vadia uma verdadeira duquesa. Começarei hoje mesmo. Agora, já, neste momento. Sra. Pierce, leve-a e láve-a. Se for preciso, utilize lixa. Diz pá, desinfete-a. E queime-lhe a roupa toda. Não! O senhor, o senhor não é um cavalheiro que se não falava assim comigo. Xisa! Pois fique sabendo que eu sou uma gapa guia a cegue-a. E o que vosso me sei que guia sei eu mim também. Seu pocalhão! Vosso me sei que sei que é um gano grande pocalhão, tá viga? Está proibida de utilizar esse vocabulário do baixo nível aqui dentro. E está proibida de repetir essa horrível expressão TAUVIGUE. Não é tá, é está. Tá. Não é ouvigue, é ouvir. Ouvigue! Sente-se! Ai, já estou sentada! Tem que aprender a falar e a comportar-se como uma duquesa. E agora, Sra. Pierce, leve imediatamente. E se ela amassar muito, dê-lhe uma sova. Uma sova? Ele chama a polícia. Vai ver gacha-me-chame, tá? Menina! Sr. Professor, eu não tenho onde a pôr. Põe-lhe no caixote um lixo. Foge, livre-ga! Eu vou já dar gassola! O gás não é bom do miolo! O gás só fica da caixola! Não! Eu não quero que seja ensinada por algum maluco! Ah, sim? Considera-me um louco? Muito bem! Sra. Pierce, prepare-lhe um banho! Banho? Banho é bom para o cão! Eu vou, mas é em boga! Elisa, come o chocolate, pequena! Chocolate! E como é que eu sei o que é que está lá adentro? Assim é que eu pogo a casa até já ouvi falar de capagigas que fogam dogadas por pessoas assim muito finas como o senhor. Vamos fazer um pacto, Elisa. Você come metade e eu como a outra metade. Vai ter caixas e caixas de chocolates todos os dias. Vai-se alimentar só de chocolates. Pense. Pense o que eu estou a dizer, Elisa. Pense em chocolates. em taxis, ouro, diamantes. Não! Eu não crego ouro nem diamantes. Eu sou muita gelosa, mas não sou paga. Desculpe-me, mas se esta jovem, se tiver que submeter a esta experiência pedagógica, você terá que lhe explicar exatamente aquilo que se irá fazer. Elisa, você vai ficar aqui durante seis meses a aprender a falar e a comportar-se como uma duquesa. ao fim de seis meses irá ao palácio de Buckingham numa carruagem maravilhosamente vestida. Porém, se o rei descobrir que não é uma duquesa, será levada para a Torre de Londres onde lhe cortarão a cabeça. Logan! Pois. Senão, poderá ser dona de uma loja de flores, casar, ter muitos filhos e ser muito, muito feliz. como vê? Não podia ter explicado a situação com a maior clareza. Sra. Pierce, meta-a na banheira. Na banheira? Nem mocta. Pensa que mandem tudo, mas a mim não manda. Vamos embora. E você não me agague, não me agague. A Elisa tem que tomar banho. Eu não quego, é banho agora que faltava, banho. Eu não quego. Se a Elisa quer ficar aqui connosco, não pode andar assim, toda suja. Suja, suja é você. Eu já lavei a caga e as mãos. Pisca-te aqui. Sai daqui, pessoas não piscaias. Sai, sai. A Elisa vai tomar banho. Não me diga aí o chapéu. Eu tomo banho, pontos, mas chapéu na cabeça. Leve-a para cima. Menina, agarrem-a e meta-a no banho. Não vai a banho, vai a mal. Tocaga! 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 Dentro de seis meses ou três, se ela tiver bom ouvido, levá-la a lhe seja onde for, farei dela seja o que for, farei desta flor da sarjeta uma verdadeira rainha. Eu dou-te um muco. Ai, ela me gogou. Já passa. Suas bochas. Esteja quieta, Elisa. Tocaga! Tocaga! Elisa! Silêncio! Mulheres, mulheres, mulheres. Iguin, desculpe-me a franqueza, mas você é um homem de bom caráter no que se refere às mulheres? E você já alguma vez encontrou algum homem de bom caráter no que respeita a mulheres? É a lei da selva, meu caro. Quando uma mulher caça um homem, ela torna-se ciumenta, desconfiada e maçadora e ele torna-se tirano e egoísta. Por isso, é que eu sou um solteirão e infetarado que tencionou continuar a ser para o resto da sua vida. Meninas, então. Então, mas, meninas, eu sou um homem tão vulgar e que eu sou um homem tão vulgar que adoro a vulgaridade sem loucuras, sem sonhar e que vive como quer deixando os outros viver um homem tão banal a outros tão igual e que eu só quero paz e liberdade e que respeitem a sua livre vontade. Sou um homem tão vulgar, mas se uma mulher te caçar ela vai te desgraçar nunca mais irá parar não te deixes respirar entrará na tua vida sem que o possas evitar se uma mulher te caça é pior que uma carraça tudo o que querias fazer logo ela irá desfazer e o que tu tinhas sonhado ficará tudo estragado tu vais ver falas de Milton ou de Shakespeare ela só quer falar de amor se quiseres ir ao museu ela diz logo oh não que horror oh não